e eu acho que para quem já me conhece mano acho que tipo assim não vai nem entender como que eu tô postando esse vídeo tá dizendo que eu tô postando um vídeo de novo cara que é sobre o que tá aparecendo aí no título do vídeo que que eu fui assaltado aí você deve tá pensando mas como assim mano você foi assaltado tem já teve um vídeo praticamente acho três meses até quatro meses atrás que eu acho que tá aparecendo aí na tela que eu tinha sido assaltado e eu mostrei como que eu fui assaltado e tipo mano pior que por mano para quem acredita fui assaltado de novo mas aqui a diferença mano que quando eu sou assaltado graças a Deus mano eu não levo nada para a rua tá ligado e quem é assaltado é meus colegas e a parte mais ligada não é engraçado mas a parte mais engraçada mano é a situação dos meus colegas como que eles ficam quando ele é assaltado tá ligado mano a primeira coisa mano já coloca dando uma vida mano para quem não me conhece mano eu sou piaca mais considerado como Matheus porque meu nome é meu nome é Deus tá ligado e é isso mano e mano se você não vai aqui no canal mas se inscrever no canal deixa aquele like tá ligado e compartilha aí mano WhatsApp e Tik Tok lá não sei mano compartilha aí para todo mundo tá ligado para dar aquela fortalecida de cria mesmo pô mano papo é que é difícil postar essa daqui e mano para quem já me acompanha já um tempo mano esse tempo é só uma semana uma semana e eu fiquei sem postar vídeo mano porque eu tava tentando arranjar alguma coisa dessa cachola aqui porque tava muito complicado porque como que eu jogava game tá ligado e agora mano eu vou fazer diferença vai ser vlog é game talvez dele vlog vai ser várias palavras não aí tá ligado que eu vou eu vou tentar fazer pra vocês mano tudo começou mano senta que lá vem a história o caralho viado a porta abriu só eu vim a calma gente mano eu estava em casa de Buenas tá ligado tava de Buenas mesmo e um colega meu me ligou mano ele me chamou assim para o bagulho assim mano e o o lugar que ele me chamou mano foi por rabone é que perto entre aspas de casa não perto é 30 minutos então não é não tem nem muito perto e nem muito longe é só o básico tá ligado mano é só a quantidade certa tá ligado e como eu posso estar dizendo para vocês mano nós chegamos lá tá ligado no bagulho lá no rabone mano praticamente para quem não sabe mano é um lugarzinho aqui mano que parece que é um bagulho um bagulho de pagode tá ligado mano um bagulho de pagode bota várias pessoas mano na hora que eu chegar lá no ambiente mano já achei o ambiente estranho porque tinha muito polícia muita gente mano mano eu pelo menos eu nem que eu não tenho medo mano é porque a forma que eu já fui abordado de várias fotos mas sim dos polícias mano então eu acabo tendo medo tá ligado então eu achei estranho ambiente com muita gente que faz merda e muita gente que eu acho que é certo eu acho não sei mano tá ligado mas vamos pular essa parte aí o que que aconteceu mano nós tava lá de boa pum é que zada pum tava os menores rodeando lá para pegar as minas tá ligado aí pum pega lá pega tá pum bala lá pum pegando as minas pum de boa não sei o que aí do nada mano bate algo na caixola de alguém mano do nada do nada papo resto porra bora bebê tá ligado bora bebê pô bora bebê aí nós fomos lá beleza mano nós pensamos em bebe aí o que que aconteceu vou te dizer nós ficamos procurando lá o bagulho para comprar para bebida mano comprar para bebida animal comprar negócio para nós beber aí simplesmente o bagulho lá mano não tinha não tinha não tinha o preço que nós queria tá ligado porque lá tinha vodca assim um bagulho assim mano de 40 conto velho pô mano mas é pobre tá ligado nossa compra logo de 10 conto que é 99,9 de álcool é isso mano tem que ser nem se pique aí mano porque cachaceiro é assim mesmo tá ligado aí o que que é passou mano um gênio mano um gênio tem tem que ter o gênio do grupo velho tem que ter o gênio ele é tão alcoólatra que porra dá um nervoso que ele vai para puta parece drogado velho ó papo resto ele vai para puta que pariu mano só para querer dar um jeito mano de comprar cachaça velho na moral aí o gênio falou pô mano bora comprar a vodca livre rapapá é tão mesmo é que pede pô é rapidinho não mano eu acho que não cara tá meio perigoso esse horário aí mano não tão complica tá ligado é melhor a gente ficar aqui mesmo e mais que ver cara mas eu acho que é melhor forma é a gente chegar logo lá então bora logo mais rápido nós vamos cortando caminho tá ligado melhor forma então beleza querida bora aqui bora logo antes que fica mais tarde então o gênio ele falou vamos cortar caminho e esse gênio alcoólatra falou assim mano melhor forma cara vamos voltar para nossa casa que é 30 minutos e imagina voltando a mesma coisa né eu acho que o net né aí o gênio falou mano vamos voltar mano mas vamos voltar cortando o caminho ao que acontece mano o tempo todo eu escutei não escutei mas eu vi minha irmã vendo os bagulho cada aqui mano para tu entender como funciona as coisas que é onde eu moro tá ligado como que eu posso te dizer meu irmão o tempo todo ela fala Matheus olha esse vídeo aí os vídeos que aparecia mano você não tem noção papai era os cara roubando a pizzeria como que roubando a pizzeria mano eu não roubava qualquer coisa velho ele roubou a lata de lixo o cara que tava com saco de lixo na mão roubou outro lixo é isso que eu não entendi tá ligado os cara arrumaram a bola mano aí o gênio do grupo falou para nós cortar caminho isso daí mano era dois funk hora da manhã mano porra menor 2 horas da manhã aqui 2 horas da tarde já tá deserto imagine 2 horas 3 horas da manhã meu pai sério porra menor papai carioca ele é maluco no nível ainda para piorar cara depois que chega em casa assim para cortar as bagulhas aqui pum assim para gastar assim mano eu acabo sabendo que a pessoa que assaltou nós tinha assaltado o pessoal aqui na minha rua e aí entrou na porrada tá ligado eu acho que ele não aprendeu não porque ele assaltou nós tá ligado eu estava indo no caminho em cima para ir lá comprar a cachaça ao que aconteceu aí mano esse vídeo vai ser cima no título papo reto os meninos com fome de cachaça acabou sendo assaltado papo reto fomos lá fomos ir na direção direção lá mano para poder comprar o bagulho que era na direção mais fácil mas fácil não mas o lugar mais curto assim para chegar aqui perto de casa para nós comprar cachaça o que acontece nós encontramos uma menina assim no começo assim pá o menor falou pô Mateus vai lá pegar mina não sei o que não sei o que lá ao que acontece eu não vou fazer essa cena porque essa cena eu acho que vai ter muita coisa e mulher tem cabelo então vai ter que fazer uma mega sena da ligada mas mano eu vou tentar imitar aqui mais ou menos aqui eu cheguei assim qual foi colega tá pegando alguém aí você que pensa que ela tem boné pensa pensa que o boné é o cabelo seja uma pessoa de então colega não tô namorando não mas fala aí então colega te passar a visão pode achar maneirinha tá ligado pô mano tem como nós fechar aqui não animal pergunta se não tem como fechar assim não a garota com cara de choro cara a garota com cara de choro aí eu o gênio aqui falou assim pra ela pô mano porque você tá chorando aí ela manda a seguinte frase mano ela falou pô mano eu tô chorando por um motivo que namorado me largou tá ligado aí o gênio foi lá falou assim para pô colega pô foi mal aí desculpa aí tá lá com você garota assim pum para ver se é da melhor melhoradinha fez ela rir lá para ela pensar em outra coisa tá ligado mas não sei nem o que aconteceu se morreu se tá vivo porque depois dali só foi desgraça papo reto no meio do caminho mano o que que acontece vem um cara com mó mó tão já pensa num cara com mó tão mano umas 600 filho na hora que o cara vem com umas 600 fala porra caralho como que o cara vai me assaltar brother ao mesmo tempo que já passa na sua mente ele acabou de assaltar essa moto e tá fazendo mais um corre para assaltar outra coisa é a primeira coisa que já passa na sua mente tá ligado aí chega a lenda a lenda cabelinho como na régua bigodinho fininho num pique olha como que ele chega o ô não tem um vilotrói não visão queria informar isso aí meu eu a lenda falei o que por visão queria pô mano tô com com telefone não tá ligado não sei a hora não tá ligado e o animal aqui estava sem camisa short larguei assim sem bolso sem nada praticamente tá ligado aí chegou um parceirinho que era o eric carai mano papo retão mesmo também não tô com o celular não tá ligado visão mesmo papo reto aí o gênio o gênio é o gabriel cara qual foi querido vou ver aqui o horário para você menô porra menô dois e meia da manhã beleza valeu carai valeu carai valeu carai o homem tá pensando mano que aconteceu que não qual é o problema de quem vocês foram assaltar não tem esse cara que pediu a hora mano foi ele mesmo que assaltou nós porque ele foi na reta mano ele subiu morro ele subiu mano carioca mano carioca é esperto a única pessoa que pode assaltar o carioca mano é o próprio carioca a única pessoa que pode sacanear o carioca é o próprio carioca porque não tem como cara se você vir assim jogar 10 conto pá na mesa o outro carioca vim com 10 conto o outro já vai meter a mão pra pegar os 20 conto por enquanto já tá com um facão na mão dos 20 conto tá ligado mano carioca mano é psicopata ah o que aconteceu mano na hora que o cara subiu mano eu falei caralho gabriel marolou ai menô papo retão mesmo tu marolou mesmo ai se o cara rouba nós mano papo reto não marola não pô pra que tu mostre o telefone pro cara mano o cara pô se o cara assalta nós pega a visão o cara pediu o horário mano pra querer assaltar nós mano são 2 e pouca da manhã mano tem ninguém passando na rua pega mais a visão desgraça ah para de palhaçada mano pega a visão pô pô mano tá tudo medroso pelo amor de deus menô pô rapaz de marolá qual foi trope pô mano nós tem que bicar aqui tá ligado bora logo e bicar aqui ó na terceira rua aqui na revira esquerda já é você deve estar pensando mano mas como assim ele falou cara para de ser medroso porque mano todas as coisas que acontece assim eu falo pô mano vai dar merda melhor não sair mano vai dar merda melhor não sair se não se der merda meu irmão azedou o cu do frango azedou o cu do rato é melhor não sair mano foi que nem o bagulho do cachorro lá da praça eu vi mano o portão fechado na direita o portão fechado na esquerda aí o que acontece o cara largou o pitbull dentro do campo mas só que o portão da direita beleza fechado o da esquerda não tem o pitbull olhou para nós ele tentou atravessar a grade filho aí eu falei menor tá maluco menor tem desespero qual foi menor tá maluco menor bora bora aí ele parece porra menor parece medroso e não sei o que não sei o que lá ali no assalto ele aprendeu a noção o cara voltou menor num pique tá ligado num pique menor voltou no grau filho chegou assim pertinho de nós assim o cara falou e mano como que eu saio daqui tá ligado gênio aqui falou assim colou bem do ladinho do cara do ladinho eu to falando a moto dele aqui tá ligado e eu aqui eu mano você pega aqui reto vira direita e depois vira esquerda eu só falei isso aí tu pensa e ele te assaltou não mano ele esperou dar 4 passos eu dei 1 2 3 3 menor foi que nem bagulho do round 6 batatinha frita 1 2 3 foi nesse pique na hora que eu dei 4 passos mano opa pro resto eu acho mano ele o gabriel pra quem não conhece o gabriel ele é o menor como de favela pra apum não sei o que ele porra menor tá de bobeira menor só acostumado com arma já porra de bobeira os cara porra é direto fuzil não sei o que não sei o que lá tu fala caralho menor como é rato ali eu falei porra carioca eu já como eu já me acho sagaz ta ligado menor de favela mais sagaz do que eu deve ser mas tem maior cara de lerdão e porra do grupo faz sempre no topo vem esse lerdão meter essas broncas achando que é brabo né achando que é brabo o que acontece a lenda bora menor bora menor perdeu menor bora bora ai o que o gabriel fez que isso menor não não meu celular não cara ai mas cara qual foi que o gabriel é mas cara mesmo o sorriso melhor qual foi qual foi mano meu celular não e ele pulou na hora que ele pulou eu falei porra mas cara eu ali na hora eu fechei o olho caralho puta que pariu cara ta todo meio tremendo eu olhei assim carai mano gabriel marola não gabriel dá dá o telefone pro menor dá o telefone pro menor pelo enquanto com o eric ai eu falei menor dá o telefone pra ele dá o telefone pra ele dá o telefone lá que deu o telefone pro cara o cara meteu o pé lá que meteu o pé papo reto falei tropa bora embicar aqui na esquerda e ó esticar vila bora 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 falando pra esticar nós esticando pum papo reto juro na hora que eu olhei pra trás só vi a cara do eric tá ligado cara mas fomos assaltados os dois nunca foi assaltados tá ligado só eu que já fui assaltado fui aborradado fui mais do bagulho tá ligado os dois nunca foi assaltado o eric com o maior carão de bunda claro cara fomos assaltados ai eu olhei pra cara do gabriel e nós assim na hora que o cara tinha pedido pedido a informação das horas nós tínhamos barulhado do gabriel porra gabriel malou o nome mostrou o telefone não sei o que aí o que acontece a lenda na hora que nós voltou correndo eu olhei pra cara dele bora gabriel bora gabriel caralho 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 eric ai caralho ui animals o cara vai ver que eu lembro essa porra ai velho ta calou velho olhei pra cara dele correndo assim correndo pra cara caralho tu marolou ele caralho ó não sei o que tem morrou tem morrou que é meu celular cara meu celular O ideia é mancada, velho. O ideia é mó taríssima. Você pensa, porra, acabou por aí o assalto, acabou por aí o bagulho. Não, mano, nós que a gente embicou mesmo, nós esticou, pra caramba, nós correu, pra caramba, o que que acontece? Perto assim da minha rua, assim, atrás da minha rua, apareceu três caras de moto, velho. De touca. Puta que pariu, meu irmão. Papo reto. Mano, eu não vou lá mostrar como que é, porque tá mó calorzinho mesmo, já. Dá pra ver que eu tô brilhando, caralho. Eita misericórdia, meu irmão. Tropinha, vou fazer um vídeo com caralho. Aí eu vejo na edição, tô parecendo o Hulk Madrelo depois do crack. Aí como? Aí nós vimos assim, mano, os caras lá, tá ligado? Nada com os caras lá, meu irmão, meu irmão. Papo reto. Te mandar visão mesmo, te contar um bagulho bolado. Papo reto. Três caras assim, olhou pra nós. Lá que os três caras olhou pra nós, assim. E eu, mano, embica, embica aqui no canto, hein. Canto, 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 mano. Bora pro canto, mano. Atrás do carro. Na hora que eu fui ver os caras, assim, passando, assim, ó. Na nossa frente, assim, ó. Nós atrás do carro, passei, assim. Os caras tudo de touca, os caralho, assim. Então, que eu tô falando? No roxo, assim, mano. Três motões, assim. O caralho, velho. Aí os caras subiram a outra rua, que era por trás da minha rua. Aí eu falei, menor, eu acho que cê espera, velho. Eu não estaria fazendo vídeo hoje, não, velho. Papo reto. Os caras estavam com a cara ou que ia assaltar um carro brabo, ou ia assaltar os três pobres fudidos e ia matar. É isso que passei isso daí na minha cabeça, tá ligado, mano? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Que, porra, mano, me diverti pra caralho. Mano, tipo assim, mano. Mano, assalto não é bom, tá ligado? Porque, tipo... Porra, quando assalto é bom, Matheus. Puta que pariu. Tipo, mano, eu tô fazendo esse vídeo, assim, meio que tentar se tornar engraçado, mano. Porque, tipo assim, eu, no momento, eu, tipo assim, eu fiquei normal, tá ligado? Porque no assalto, assim, mano, eu sou muito frio, assim, eu respondo o bagulho de boa, rápido, assim, sou tranquilo no bagulho, tá ligado? E como que eu posso dizer? Ali, eu vi que dois menores, um que morava em favela, o outro que curte rolê pra cá. E eu que sou um cara que, tipo, curto rolê, pô, não sei o que, mas eu fico bastante em casa, assim. Mas já fui abordado de várias formas. E, tipo, mano, não sei se é experiência, não sei o que é, tá ligado? Não sei o que que é, mano. Rapaziada, eu esqueci de finalizar o vídeo aí, tá ligado? Mano, cara, eu fiquei muito... Mano, eu levei muito bagulho na brincadeira, tá ligado? Mano, eu fiquei muito animado aí no vídeo, mano. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Deixa aquele like dançando, compartilha pra todo mundo. Tamo junto a nós, foi.